apareceu visita na sua casa e você não tem nada pronto para dar para eles faça isso com o pão dormido da sua casa e surpreenda todos gente vai precisar de uns três a quatro pães dormido depende da quantidade de pessoas que tem na sua casa tá eu vou usar aqui somente uns dois e meio mesmo essas duas metade aqui ó e mais esses dois aqui que tá mais durinho esse aqui não tá macio então eu vou usar aquele lá clarinho não vou usar só esses dois aqui essa tampinha aqui não vai caber na minha forma então eu vou deixar aqui fazer outra coisa com ela vai partir no seu pão assim na grossura de um dedo e meio tá vendo ele tá dormindo ele não tá duro duro mesmo não viu gente ele tá dormido assim de um dia para o outro e acaba que vai ficando mais ruimzinho né para comer assim com manteiga um cafezinho passado na hora depois que você cortar o seu pão todo assim já vai deixando aqui no like para mim não esquece de ativar o sininho e olhar aqui na descrição do vídeo qual são os ingredientes tá todos eles só vai estar aqui conosco não esquece se inscrever pois é muito importante que você interage com o vídeo agora eu coloquei numa forma com papel manteiga já coloquei todos nossos pães bonitinho em um outro recipiente você vai colocar um ovo vai bater isso com gafo tudo muito bem até que o ovo vinha misturar todo com a clara não é só a gema da gente é ovo inteiro que eu coloquei como ali deve ter uns oito pedaços não deve ter uns dez pedaços ali um ovo só foi pouco tive que fazer o no metade da receita de colocar mais um ovo se já quiser colocar dois ovos de uma vez já pode colocar depende seu ovo se for muito grande ou muito pequeno tá gente ó agora você vai mergulhar o seu pão né nesse ovo de um lado e do outro até cobrir toda essa parte branca e vai colocando voltando para a forma com papel de manteiga ó que eu já pus aqui uns cinco pedaços o ovo já está acabando vou ter que usar mais um ovo e se você ama gosta dessas receita fácil rápida e prática já deixa aqui para mim nos comentários não esquece de compartilhar com seus amigos pois é muito importante você interagir com o vídeo essas receitinha para quem não gosta de ficar na cozinha ou até mesmo que não tem tempo trabalha em casa trabalha fora eu não sei vocês mas mãe trabalha demais eu não sei um trabalho que não ganha salário nenhum gente essa mãe ó isso aqui agora vou usar uma linguiça calabresa que eu vou tirar esse plástico dela eu não gosto de usar esse plástico mas se você não gosta não tem problema você pode usar eu vou partir ela no meio ainda vou partir ela essa outra metade umas cinco vezes ainda para ficar bem pequenininho os nossos quadradinho para em cima dos nossos pãezinhos molhado no novo ó depois que eu picar assim vou picar tudo em um quadradinho bonitinho aí agora eu vou lá colocar no pãozinho mas antes colocar o pãozinho nós vamos colocar gente ketchup se você não tiver ketchup pode ser massa de tomate também mas que tem que ser um que seja mais grossinho para vou para ficar bem gostoso na hora que você for levar passar ele vai entrar assim na linguiça e vai entrar assim na mussarela que a gente vai colocar e vai ficar bem gostoso eu espalhei assim com uma colherzinha disso de chá e agora vou colocar um montinho de linguiça calabresa em cada pãozinho desse já vou aquecer o meu forno aqui gente pré-aquecido a 180 graus já vou levar os nossos pãezinhos deixar um pré-aquecido levar sempre uns 15 minutinhos bem rapidinho não gastando gás não vai gastar luz meu forno ele é ligado na luz então é bem rapidinho vou pegar um pedaço de mussarela vou pegar esse ralador que pequenininho para não sair fora do pãozinho aí você rala ea mussarela nos seus pãozinho tudo quanto mais mussarela você colocar mais gostoso vai ficar tá tem que ter mussarela ou então você pode colocar uma fatia de mussarela em cada pedaço de pão e quando derreter vai dar aquela aquela aspecto bem gostoso a e orégano né gente o orégano não pode faltar pronto e agora vamos levar no forno e eu já volto com vocês com o riso depois de 15 minutos no forno olha só essa delícia a gente tá muito quente tá vou tentar partir para vocês não mas tá queimando tome cuidado para vocês não se queimar porque tá bem quente eu quero pegar sem para mostrar vocês o queijo derretendo olha isso uma mini pizza no pão dormido e aí gostou dessa receita gostou dessa dica fácil rápida e prática então não esquece de compartilhar com seus amigos e deixar aqui nos comentários pois eu quero muito saber até onde que a minha receita está chegando então é isso aí pessoal já chegamos ao fim da nossa receitinha fácil rápida e prática pode daí para todo mundo que foi te visitar porque não tem como não gostar desse aqui delicioso levinho e não faz mal então até a próxima receita